Por menos estado e mais liberdade. Olá amigos do Tiro, eu sou o Alexandre Lima do canal Alexandre Lima BR e esse é mais um vídeo do meu canal. Hoje nós vamos mostrar para vocês uma curiosidade aqui com espingardas semi-automáticas ou também a pump, dá para fazer. Com a maioria, tem alguns modelos que o elevador tem um formato diferente e impede o que a gente vai fazer aqui. Bom, já vou explicar porque senão vai ficar um pouco perdido. Bom, essa espingarda tem a capacidade no tubo carregador de 7 munições, mais um na câmera, totalizando 8 tiros na sua capacidade máxima. Eu vou fazer do jeito que ela está aqui, sem fazer nenhuma alteração na arma, sem forçar mola, nem nada. Do jeito que ela está, vou colocar mais uma munição. Vai ficar 7, mais um, mais um. Então vou mostrar aqui para vocês. Bom, vou colocar aqui as munições para que vocês verem. São todas mesmas. Aqui. As 7, tem 8 munições, né? 7, mais uma. E vou pegar essa munição aqui. Que a gente vai utilizar. Projeto único aqui, uma knockdown. A gente vai atirar naquela senhora ali. Que está nos esperando, né? Bom. Então, 9 munições, né? Bom, vou carregar normalmente ela aqui. O chumbo aqui é 3T, tá? 3T e um projeto único. Vou fechá-la aqui e vou fazer o carregamento normal, como se... Sem nenhuma modificação na arma. Vou colocar aqui. Mais um. Vou colocar ela aqui, que o elevador está bem duro. Segura aqui e já engano com ela com a outra. Vamos lá. Pronto, 7 tiros. Vou tentar colocar a 8 para vocês verem que realmente está carregada. Ela não vai entrar. Aqui, 7 tiros. Como vocês podem ver, ela não entra. Já está na sua capacidade máxima. Aqui a 8ª munição. Então, vamos lá. Vou puxar aqui o ferroio. Deixa eu só travar ela aqui. Vou puxar. Músicasinha aí para nós. Só uma musicasinha de fundo. Vamos só esperar. Vamos aqui agora. Bom, eu puxei para colocar ela na câmera. Eu não vou deixar ela ir até a câmera. Ela está lá no elevador. Eu não deixo ela ir até a câmera. Eu arredo ela para frente um pouco. Até ela dar o reset aqui do elevador. E empurro ele para baixo, antes de entrar na câmera. Eu vou chegando com o ferroio. Vou soltando ela aos poucos. Opa, aqui. Soltando ela aos pouquinhos. Ih, peraí. Aí, pronto. E ele. Aí, desceu. É até aquele ponto que você sente com o dedo. Na ponta que você está soltando o ferroio. Ele vai permitir que desça. O elevador desça. A munição vai ficar embaixo do ferroio. Essa outra munição é essa. Você vai pegar essa outra munição. Eu vou colocar essa daqui. Tá, não? Vou colocar essa outra munição. Ah, desculpa. Só um detalhe. Vocês vão colocar essa outra munição, a oitava, por baixo do tubo carregador. Vocês vão colocá-la aqui agora. Opa. Porque era a munição que faltava lá. Na hora que eu puxei, essa daqui é a sétima. Então, eu coloquei mais uma, oito. Agora sim, você vai fazer isso. Coloca ela para baixo. Empurra o ferrolho. Ela vai descer. Opa. Deixa eu colocar um pouquinho. Isso. Ah lá. Ele desceu. Ele vai ficar por debaixo do ferrolho. Eu vou colocar o projeto único na frente. Vai dentro da câmera. Coloca lá. Empurra aqui. Solta o ferrolho. Prontinho. A munição, ó. Tá vendo? Ela fica aqui embaixo. Tá? Demorou um pouquinho porque essa arma ela tá prendendo um pouco mesmo. Mas é mais tranquilo você fazer isso. Tá? Então, vamos lá ver se tá funcionando mesmo. Tirar ali na melancia. Deixa eu só, ó. Estou travado aqui. Vou só colocar. Já estava esquecendo. Senão eu vou ficar surdo aqui. Vou colocar o meu. Trafador. E o óculos de proteção. Enquanto isso, a câmera aqui vai pegar os detalhes da arma. Estou colocando o equipamento de segurança. E mostrando aí a parte onde está a munição extra. Uma coisa importante dizer é que isso não é pra ser feito. Eu, pelo menos, não recomendo que seja feito pra defesa. Porque a arma não foi projetada pra isso. Quem fez a arma não pensou em fazer isso. É uma gambiarra. Então, em um instante de tiro, você vai brincar com a arma. Pra mostrar, né? Enfim, aí é válido. Mas pra defesa, eu não recomendo, não. Porque você tá fazendo algo que a arma não foi projetada. Consequentemente, você tá complicando o mecanismo da arma. Então, maximiza aí as chances de ter alguma falha, alguma pânico. E uma situação real é complicado. O psíocos aqui tá embarfando. Esqueci de trazer o meu. Não, não. Funcionou. Ela ciclou. Vou dar mais dois tiros pra vocês verem que ela cicla mesmo. Eu vou fazer um filme, né? Qualquer lugar, só pra ver se cicla mesmo. Eu não vou disparar as outras munições, porque a munição extra está meio cara. Mas vocês viram que ela cicla e funciona normal. Aqui eu vou fazer a ciclagem aqui com a mão. Pra vocês verem. Vou deixar cair aqui no chão mesmo. Funciona normal a ciclagem. E vamos ver. Aqui. Ok? Então vamos só ver aqui o estrago aqui na melancia. Alguém aceita melancia com chumbo? Vamos pegar aqui. Deixa eu ver se tá boa. Tá boa, com chumbo. Tem gosto de chumbo, mas tá boa. Eu atirei aqui com balote e tô prestando atenção. Onde é que eu tô mordendo, viu gente? Eles atiraram com chumbo fino e melancia e comia assim. É meio perigoso, tá? Mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa daqui é uma semi-automática, mas com a pump também dá pra fazer. Aqueles que o elevador aqui não permitirem vocês colocarem, vocês podem aproveitar o espaçozinho que tem, que não cabe a outra função, mas tem aquele espaçozinho que eu até tentei colocar pra vocês. Então vocês podem empurrar ele por debaixo do ferro, ele é entrando dentro do carregador. Também dá pra fazer. Em alguns modelos você tem que fazer isso, senão ela não permite que seja feita essa técnica. Então só uma curiosidade aí, espero que vocês fiquem sabendo, é só um vídeo de curiosidade mesmo. Repito, pra fazer em stand de tiro, não recomendo pra defesa. Principalmente uma arma semi-automática, que ela nunca vai ser tão confiável como uma arma de repetição manual. normal, no caso aqui uma espingada pump. Então essa daqui é semi-automática, é um sistema um pouco mais complicado, ainda mais com a natureza da munição, eu tenho chances maiores de falhar. Mas eu espero que vocês tenham gostado e até os próximos vídeos. Muito obrigado, quem puder se inscrever no canal, clicar em curtir, compartilhar o vídeo, isso sempre ajuda muito. Eu trouxe a melancia, um detalhe, eu trouxe a melancia aqui também, porque no outro vídeo a gente tinha esquecido, e os amigos do tiro aí pediram o grupo restrito, eu sempre quando eu vou fazer algum vídeo, eu comento, eu falo a opinião do pessoal também no grupo restrito, amigos do tiro, então tá aí, um vídeo com efeito pra vocês na melancia como munição de projeto único. É isso aí gente, muito obrigado e até os próximos vídeos.